Como te tocar com o som da minha voz Como te atrair se sou tão pecador Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar Como perdoar quem tanto já errou Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor, Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Como te tocar com o som da minha voz Como te atrair se sou tão pecador Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar Como perdoar quem tanto já errou Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor, ó Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Ó Senhor, ó Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Quando estou fraco, é rico, sou forte 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 Quando estou bravo é aí que eu sou forte Quando estou bravo é aí que eu sou forte Quando estou bravo é aí que eu sou forte Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Oh Senhor, meu Senhor Mesmo sendo imperfeito o teu amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Me tocou, me mudou Me tocou, me mudou Me tocou, me mudou